Tudo bem, pessoal? Hoje o nosso Ed Jundiaí tá bem diferente. A gente vai contar a história pra vocês de um prato oriental chamado Onigiri, que é feito pela Miriam, aqui no bairro do Vianello. E eu tô aqui, ó, todo paramentado, pra mostrar pra vocês hoje no nosso programa. Vamos conferir? Cada bolinho de arroz, ele tem um nome específico. O que a gente tá fazendo aqui é o Onigiri. E o Onigiri é um bolinho de arroz recheado em forma de triângulo. O Onigiri, né, ele tá fazendo bastante sucesso, porque ele é muito prático e muito saudável. E você pode comer em qualquer lugar que você imaginar. E agora, uma coisa que é muito específica, muito legal desse bolinho, é que a alga, ela sempre vai estar crocante. porque ela só vai entrar em contato com o arroz na hora que você for comer. Como que é ter todo esse aprendizado da sua mãe e ela tá com você fazendo isso? Ai, cara, você vai fazer eu chorar. Puxa. É porque, assim, minha mãe já tá com 88 anos, né? Aí, eu sempre falo assim, não, a gente tem que aproveitar, né? Tudo de bom que minha mãe faz, que minha mãe cozinha. Minha mãe cozinha muita coisa boa e eu ainda não sei tudo, né? Mas, assim, é uma honra, né? Eu ter essa oportunidade de estar fazendo o que ela cozinha. E você emociona, né? Ah, nossa, é muita alegria. Aqui, a gente usa amor e carinho e força. Força. Um, dois e... Tá! Aê! Tcharam! Então, agora é hora de provar. E veja a crocância da aula. Vamos lá, vamos ver se é bom. Hum, ouviram? Maravilha! Gostei mesmo.